Música Adorei a oportunidade de estar nesse evento com o secretário para poder ouvir as propostas que ele tem para a gente para poder ouvir a atuação dos outros grêmios na escola do estado de São Paulo inteiro e poder colaborar um pouco mais para a educação do nosso país Fizemos um projeto de ouvir toda a comunidade escolar para tentar edificar um projeto, a escola que queremos Todos temos um sonho e chegou a vez dos próprios alunos que são a razão de ser da Secretaria da Educação da Rede Pública Estadual da Educação Eles são os destinatários do nosso trabalho, das nossas preocupações e dos nossos anseios ideais e nós gostaríamos de ouvi-los Durante o primeiro encontro regional do Projeto da Educação à Escola que Queremos vários representantes dos grêmios das escolas da região apresentaram seus projetos Só para as notações, vocês podem ver um pouco delas nas fotos Campeonatos a gente faz geralmente, finais de semana campeonatos de futsal, futebol, vôlei Os alunos também puderam fazer perguntas ao secretário da Educação José Renato Nalini Boa tarde, eu sou o senhor Gabriel da Escola da Feria da Silva de Abraão O que o senhor espera da educação do nosso país? Eu espero, e só estou aqui como a professora Cleide e todo mundo que trabalha na educação Eu acho que a educação afeta aquilo que a Constituição tem o bem A educação é o direito de todos Ou seja, qualquer pessoa em qualquer idade tem direito para estudar Só que a educação, o direito de todos, é dever do Estado e da família Eu achei muito gratificante o nosso primeiro encontro com o secretário Eu achei muito legal ele, tipo assim, se interessar pelos estudantes Querer saber mesmo o que está acontecendo nas escolas Querer ficar a par do nosso, do Grêmio Estudantil De como está o andamento de cada escola Perguntar para a gente, responder também Achei muito gratificante pelo ser nosso primeiro encontro de muitos Obrigado, 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 obrigado